Galera, saiu o segundo trailer do live-action de One Piece, dessa vez com muito mais detalhes do que o primeiro. E como no Japão hoje é o famoso One Piece Day, tivemos muito mais novidades sobre o universo de One Piece que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vamos falar sobre o novo anime do autor de One Piece, vamos falar sobre os detalhes do novo trailer e as adaptações que teremos no live-action da Netflix, que inclusive eu já adianto galera, o Bug usando seus poderes nesse trailer foi a melhor coisa disparado. E vamos falar também sobre o trailer que tivemos mostrando uma palhinha da animação do Luffy na sua forma do Gear 5. É melhor a gente já se acostumar a falar porque vai ser assim que ele vai falar no anime. Quer saber? Gear 5 é mais fácil pra gente. Lembrando que a série da Netflix estreia dia 31 de agosto, daqui a pouco mais de um mês. E pra você não perder os vídeos que vão sair aqui no canal cobrindo os episódios, você pode fazer parte dessa tripulação se inscrevendo no canal aí embaixo e ativando o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Combinado? Posso contar com a sua inscrição? Então vambora! E eu vou ser o rei dos piratas! A primeira grande surpresa e que pegou absolutamente todo mundo de calça arriada foi o anúncio da adaptação em anime do mangá Monsters. Um one-shot feito pelo próprio Oda antes da publicação de One Piece e que foi publicado primeiramente no ano de 1994 e depois republicado num compilado de one-shots do Oda num encadernado chamado Wanted. Esse que foi publicado aqui no Brasil também. A gente teve esse pôster incrível pra divulgar o anúncio do anime com esse dragãozão absurdo na capa que aparece dentro do próprio mangá. Pra quem não sabe, Monsters conta a história de Ryuma, um samurai que foi capaz de cortar um dragão e que depois foi reaproveitado no mangá de One Piece. Já que o Ryuma de One Piece também foi um samurai capaz de cortar um dragão. Tivemos também o spoiler absurdo do Gear 5 animado. Um trailer de apenas 30 segundos, mas que já entregou basicamente tudo o que a gente pode esperar pra ver nos próximos episódios. O Luffy aqui, mais uma vez, com a sua roupa branca, faixa roxa, olhos vermelhos puxados pro rosa e o cabelo branco. E baseado, galera, nesse trailer, eu achei que a animação tá bem pé no chão. Os traços, eles parecem muito os do próprio arco de Wano, que a gente já tá acostumado. O Luffy, ele aparece, né, fazendo umas bizarrices, mas nada muito caricato ainda. E os quadros apresentados estão até que bem limpos, né? Quase nenhum efeito de brilho excessivo. Até eu estranhei quando eu vi pela primeira vez. Inclusive, o detalhe nesse trailer vai pra música, que tem um som de tambores batendo, pra referenciar, gente, o que a gente sabe que são os tambores, né, da libertação que existem na mítica de Joy Boy. Mas agora, vamos comentar o segundo trailer da série, que vai estrear dia 31 de agosto. Vamos comentar os momentos de maior destaque, e enquanto isso, também, as mudanças que a gente vai ter na série e que a gente pôde ver nesse trailer. Começamos, então, o trailer com uma música de tensão, enquanto o Rei dos Piratas caminha até a sua plataforma de execução e pronuncia o seu discurso final. Riqueza, fama, poder. O homem que encontrou tudo o que esse mundo pôde oferecer. A diferença, nesse caso, é que nós não temos um narrador proferindo essas palavras iniciais, mas sim o próprio Rei dos Piratas. Olha só que interessante, né? Já a primeira adaptação que a gente pode notar nesse trailer. A gente pode ver, então, toda a confusão gerada a partir da infame frase e a mudança que a gente teve aqui também foi o Garp, o avô do Luffy, estando presente na execução do Roger. Olha só, o Garp vai ter muito mais participação, uma participação bem maior nesse live action do que ele teve no mangá. Vemos também alguns flashes rápidos de alguns momentos de maior destaque nesse trailer, como as garras do Capitão Kuro nas sombras aparecendo atrás do Merry, que foi quem construiu o Going Merry, né? O navio do Chapéu de Palha. A gente vê a Nami sentada ao lado do túmulo da Bela e Mary, a sua mãe adotiva, o Arlong, segurando a sua lâmina, a sua espada de dentes idêntica à original, classicassa, o Luffy finalizando o Arlong, e a gente vendo o prédio do Arlong Park sendo quebrado, o Luffy novamente aqui, colocando o Chapéu de Palha na cabeça da Nami, o Shanks perdendo o braço esquerdo num frame mais estendido com o Rei dos Maras que a gente teve no trailer passado, o Shanks novamente passando o Chapéu de Palha para o Luffy, um frame rápido do Capitão Morgan, mão de machado, esse eu tô hypando, e um Clash do Zoro enfrentando o Mihawk, que ficou sinistro. Inclusive, o frame do Mihawk aparecendo de perfil completo, e o Close na espada dele. Meu amigo, se eu tivesse a espada daquela... É verdade, eu tenho. Mas aquela do trailer ficou bem mais legal, tem o que convenhamos. Ainda no Baratier, vemos uma cena do Sanji lutando contra o Kurobi, e depois o Arlong chutando o Luffy pra fora do Baratier. Mas, ué, como assim? Pois é, galera. Esse trailer mostrou pra gente que a série vai sofrer uma adaptação pesada, que é a remoção do personagem do Don Krieg, que foi o vilão principal do Arco Baratier. O Arco, ele ainda vai acontecer, mas, pelo visto, eles vão adiantar a participação dos Homens Peixe, fazendo eles aparecerem no restaurante. O que até combina, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Já que os Homens Peixe, eles lutam principalmente na água, e o Baratier é um restaurante flutuante, então isso vai dar a oportunidade deles terem uma boa apresentação. Mas sabemos que o Arco do Arlong Park ainda vai acontecer. A gente vê várias cenas acontecendo durante esse Arco, então eles não vão substituir completamente o Arlong pelo Don Krieg. A luta contra os piratas do Arlong vai ser meio que dividida em dois atos pelo visto. Tanto que a gente pode ver a icônica cena da caminhada do bando em direção ao Arlong Park, mas dessa vez com a Nami junto dos outros membros pra dar um empoderamento, né, pra ela também participar da luta e não ficar só olhando. Eu achei bacana isso. E depois, a própria Nami junto do Luffy na luta final contra o Arlong, ao invés de serem somente eles dois sozinhos. Olha, tudo bem que o Don Krieg, né, não tem a mesma relevância narrativa do Arlong, por exemplo, tanto que depois ele nunca mais apareceu na história, mas foi um personagem marcante, né, no Ice Blue, que vai deixar saudade, querendo ou não. Vou sentir falta dele. Sobre os efeitos especiais que apareceram no trailer, vemos um navio sendo afundado por uma tempestade que ficou muito bom, galera, esse efeito, mas que não pareceu ser um navio conhecido da gente. Talvez, então, seja só o exemplo de um navio afundando no mar da Grand Line pra mostrar o perigo que é navegar por lá. Tivemos o CGI da Gaivota que entrega os jornais interagindo com o Luffy, que também ficou muito bom, galera, a interação entre eles dois ali, a Gaivota ficou muito fielzinha, ficou muito bonitinha. Tivemos também os poderes do Luffy, que também ficaram bem legais, o chute que ele dá como se fosse um chicote no arco contra o Capitão Morgan, mas principalmente o Gatling Gun no final do trailer. Cara, eu curti, eu curti. Eu vou dizer pra vocês que eu curti pra caraca aquele efeito daquela metralhadora de borracha. Só que nada supera os efeitos dos poderes do Bug se dividindo e mandando um CHOP CHOP CANON! Porra, galera, todos os pedaços do Bug voando ali, gente. Inclusive, a adaptação que eles fizeram apresentando o bando do Bug dentro de um circo foi uma ambientação muito bem feita que eu acho que eles fizeram, galera. Ao invés de ser só eles sentados, como a gente conhece, né, que foi no mangá e no anime também, porra, eles criaram todo um clima ali muito bom pra apresentação deles. Mas, ao mesmo tempo, alguns efeitos eu acho que também não convenceram a gente ainda tanto assim. Eu acho que os chutes do Sanji, por exemplo, nesse trailer, porra, senti que... Não sei, sabe? Não conseguiram convencer muito bem. Aquela corrida do Zoro ali na lateral também no Arlong Park e ficou meio... Deu pra ver que ele tava sendo sustentado por uma corda pra poder caminhar, não teve um senso de velocidade tão grande. Então, esses mínimos detalhes ali da questão mais prática, talvez, ali das cenas de batalha pode ser que acabe ficando um pouquinho aquém. Mas, ainda assim, os efeitos especiais, que era o nosso maior medo, né, o CGI, propriamente dito, eu acho que tá muito bom. Seguindo, vemos também o Luffy junto do Kobe, onde, nesse trailer, a gente pode ver melhor o rosto dele ali, o rostinho lisinho dele, né? Enfim, eles aparecem vendo uma série de cartazes de recompensa colados no mural e podemos ver algumas recompensas de uns personagens bastante específicos. Primeiro, vemos o da Álvida, que é a primeira a ser derrotada pelo Luffy na história, mas depois, vemos a recompensa do Bellamy, personagem que só aparece no começo do arco de Skypiea, e vemos também a recompensa do Foxy, que só aparece depois do arco de Skypiea, e não é, galera, não é um arco filler, é um arco que acontece também no mangá. Então, dois personagens que aparecem até que relativamente próximos um do outro na história, mas que talvez sirva como uma espécie de foreshadowing pra caso a série, ela venha a alcançar, pelo menos, o arco de Skypiea, né? Mas, a surpresa mesmo, foi a gente ver o cartaz de recompensa do Cavendish, um personagem que aparece muito mais à frente na história lá durante o arco de Dress Rosa. E por que isso? O motivo, eu acredito que seja pela própria história do Cavendish, se a gente for parar pra analisar. O Cavendish era alguém que já se considerava alguém famoso desde que se tornou um pirata, mas que acabou sendo ofuscado pela pior geração e perdeu a sua fama. Então, pode ser que eles queiram introduzir o Cavendish mais cedo na história, né? pra dizer, olha, como ele também era famoso desde sempre, ou só tenho deixado um foreshadowing também de algo bem lá pra frente, de forma proposital, pra caso um dia a gente chegue lá com essa adaptação em live action e a gente possa voltar lá na primeira temporada e dizer, olha só, ah, o da gênio, deixou o cartaz de recompensa do Cavendish desde o começo na história. Então, sobre a caracterização de alguns dos personagens, o Roger, eu achei que de forma geral convenceu, o Garp também conseguiu convencer o Mihawk. Ele ali, né, quando deu um foco no rosto, eu senti um estranhamento, mas nos frames em que ele aparece de longe convenceu bastante, a roupa dele tá muito da hora, o Kobe ali, do jeito que é pra ser, como é no mangá, o Arlong, então nem se fala, o cara tá, porra, com a maquiagem muito boa. Agora, a coisa que eu acho que foi consenso entre os fãs foi o Shanks. A gente vê o Shanks aparecendo pela primeira vez, o seu rosto tendo um destaque pela primeira vez e, é, talvez tenha sido o que menos agradou a galera e eu concordo com vocês. Mas, de forma geral, eu sinto que essa série, vendo esse segundo trailer, ele passou muito uma vibe Piratas do Caribe, ao mesmo tempo com um tom um pouco mais sério, mas, ao mesmo tempo, também cartunesco, bem mais leve. E eu digo pra vocês, considerando o momento atual de Piratas do Caribe, que teve uma decadência muito grande, e isso por vários motivos que a gente sabe, One Piece, a série em live action, pode ser que consiga suprir essa demanda, essa demanda reprimida que existe em a gente sentir saudade de Piratas do Caribe, do universo de Piratas do Caribe. Agora, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse segundo trailer e sobre o trailer que a gente teve da animação do Guia 5 também, hein? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários e também recomendar um vídeo que eu postei algumas semanas atrás aqui no canal sobre a primeira versão animada de One Piece, galera, que não foi feita pela tua animation e pouquíssima gente sabe que ela existiu. Vai aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir desse lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau! 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 Tchau!